Irmãos e irmãs, amigos e amigas, é hora da liturgia diária. É o momento em que deixamos Deus nos falar. É importante, no nosso dia a dia, destinar um tempo para o divino. Deus precisa nos falar, senão nós vamos nos mundanizar. Vamos nos entregar totalmente ao mundo e perderemos a salvação eterna. Neste momento em que Deus nos fala, temos a liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. 8 de setembro de 2019. Domingo, 23ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. Temos no ritual das celebrações, o glória, o creio e a terceira semana do saltério. Antífona da Entrada Vós sois justos, Senhor, e justa é a vossa sentença. Tratai o vosso servo segundo a vossa misericórdia. Salmo 118, 137 e 124, os versículos. Oração do dia. Rezemos, ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas. Concedei aos que creem em Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura, leitura do livro da Sabedoria, capítulo 9, versículos de 13 a 18. Qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor? Na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas reflexões incertas porque o corpo corruptível torna pesada a alma e a tenda de argila oprime a mente que pensa. Mal podemos conhecer o que há na terra e, com muito custo, compreendemos o que está ao alcance de nossas mãos. Quem, portanto, investigará o que há nos céus? Acaso alguém teria conhecido o teu desígnio sem que lhe desses sabedoria e do alto lhe enviasses teu santo espírito? Só assim se tornaram retos os caminhos dos que estão na terra, e os homens aprenderam o que te agrada e, pela sabedoria, foram salvos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, salmo 90, versículos de 3 a 4, 5 a 6, 12 a 13, 14, 17, o refrão é o versículo primeiro. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal quando dizeis, volta ao pó, filhos de Adão. Pois mil anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas a tarde é cortada e logo seca. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Mencionai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos até quando tardareis. Tende piedade e compaixão de vossos servos. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria todo dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Segunda leitura, leitura da Carta de São Paulo Apóstolo a Filemon. Capítulo 9b, versículos 10 e 12 a 17. Caríssimo, eu, Paulo, velho como estou, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço-te um pedido em favor do meu filho, que fiz crescer para Cristo na prisão. Onésimo, eu o estou mandando de volta para ti. Ele é como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de tê-lo comigo, a fim de que fosse teu representante para cuidar de mim nesta prisão que eu devo ao Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu parecer para que a tua bondade não seja forçada, mas espontânea. Se ele te foi retirado por algum tempo, talvez seja para que o tenhas de volta para sempre, já não como escravo, mas muito mais do que isso, como um irmão querido, muitíssimo querido para mim, quanto mais ele o for para ti, tanto como pessoa humana, quanto como irmão do Senhor. Assim, se estás em comunhão de fé comigo, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Vamos a um texto do Salmo 118, 135. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo, e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 33. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse, Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre? Não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar. Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo, Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro não se senta primeiro e examina bem, se com dez mil homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com vinte mil? Se ele vê que não pode, enquanto outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão é um texto de Antônio Carlos Santini, Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail, santini.novalianca.com.br É a liturgia comentada do Santini, Odiar o Pai. Lucas 14, 25 a 33 O leitor se espanta com esta proposta? Faz muito bem. Ouvir da boca de Jesus que odiar o pai e a mãe é a condição para o seguir, não pode deixar de causar escândalo. Ainda mais que somos ocidentais e nem sempre lemos as palavras ditas por um oriental tal, com os matizes próprios da sua visão de mundo. Pode ajudar um pouco e temperar nosso escândalo, se levarmos em consideração que os idiomas do tronco semita, hebraico, aramaico, etc., não possuíam o nosso grau comparativo, que lhes permitisse uma construção frasal do tipo, amar o pai menos que a mim, ou amar a mim mais do que a própria mãe. Na ausência do comparativo, o recurso de expressão era contrastar os verbos amar e odiar. Mesmo sem maiores conhecimentos de linguística, bastava o bom senso para iluminar a questão. Este Jesus que nos fala é o mesmo que ensinou, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É o mesmo Jesus que nos garantiu que a antiga lei não estava abolida, e a lei mosaica ordenava, preitoriamente, honrarás teu pai e tua mãe. Logo, o mestre da Galiléia não mandaria ninguém odiar pai nem mãe. Ajuda ainda mais se levarmos em conta que, para seguir sua missão, Jesus de Nazaré abandonou sua mãe viúva e lançou-se pelas estradas empoeiradas da Palestina a anunciar o reino e pregar a conversão dos corações. Não é uma forma de odiar? Deixar atrás a mãe, tão amada, para cumprir a vontade de Deus? Calar, calar sim, calar os afetos mais íntimos, para deixar que falhe uma missão intransferível. Não é o que fizeram tantos homens e mulheres de vida consagrada, tantos santos e missionários de todas as épocas, que abriram mão de ter uma família própria para estarem a serviço de todas as famílias. E se alguém ainda se escandaliza, talvez seja a hora de lembrar que todos nós deixamos nossos pais para nos casar e formar o próprio lar. E que muita gente abandona a família e vai para o outro lado do planeta só para progredir na carreira profissional e garantir mais uns caraminguás em sua conta bancária. Só que desta vez, como se trata de money, ninguém protesta, né? Sim, amigos, o cristianismo tem uma cruz bem no centro. A mensagem do evangelho é claramente incompatível com apegos de todo tipo, afetivos, materiais, financeiros. O caminho do calvário é um contínuo despojamento. À margem da estrada vão ficando todas aquelas coisas e pessoas que nos pareciam indispensáveis a nosso equilíbrio e segurança. orai sem cessar, hein? Mesmo que a mãe esquecesse o filho, eu não te esqueceria nunca. Isaías 49, versículo 15. Ah, vamos ver agora, neste domingo, dia 8 de setembro de 2019, qual o santo do dia? Vamos lá? A São Frederico Ozanã. Nascido na Itália em 23 de abril de 1813, Antônio Frederico Ozanã viveu na França. Muito de sua vida de caridade e serviço aos pobres se deve ao pai, João Antônio, um exemplo de caridade cristã. Frederico estudou na Sorbonne, uma importante universidade francesa. Neste período envolveu-se com intelectuais cristãos, fazendo do cristianismo um ideal de vida. Entendia que era necessário fundamentar a fé no exercício de uma obra de caridade. Voltou-se para os pobres e norteou a sua vida, no sentido de servi-los a exemplo de seu pai e dos ensinamentos de Jesus Cristo. Junto de outros jovens cristãos, com o mesmo objetivo, fundou a Sociedade de São Vicente de Paulo, em 1833, uma instituição católica de leigos, direcionada para dar abrigo e assistência aos pobres e aos excluídos. Junto com o acompanhamento caritativo, Frederico pedia que fosse administrado o conforto e a formação religiosa. Por esta visão humanitária e democrática da fé cristã, ele é considerado precursor da doutrina social da igreja. Frederico Ozanã se casou em 1841 e teve uma filha. Sua vida matrimonial continuou a testemunhar o amor a Cristo. Difundiu sua obra por toda a Europa até o dia em que, tomado pela doença, passou a residir numa das casas vicentinas, levando vidas simples e humilde. Morreu em 8 de setembro de 1853 em Marsella, na França. Reflexão, em nosso mundo, onde a publicidade toma conta de muros e telas, os vicentinos são os artesãos da caridade discreta. Uma caridade que é, antes de tudo, uma partilha. Partilha do que se é e do que se tem, buscando um autêntico desenvolvimento de todo homem e de todos os homens. Partilha, não somente do supérfluo, mas do necessário. Esta partilha é bem diferente de uma esmola. Ela é amor e serviço, troca e enriquecimento recíproco. Ela é amor e serviço, troca e enriquecimento recíproco. Agora temos a oração. Rezemos, irmãos e irmãs. Deus, fiel, te agradecemos por ter inspirado o Beato Frederico Ozanã e seus companheiros na criação da Sociedade São Vicente de Paulo. Deus de amor, te pedimos que nos ajudes a preservar e perpetuar em sua autenticidade original o espírito e a visão do Beato Frederico para nos guiar na busca de seu sonho, abraçar o mundo em uma rede de caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Frederico Ozanã rogai por nós. Caríssimos irmãos e irmãs, esse texto é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, missionário redentorista, que escreveu para o site A12.com. E eu gravei para o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, para a rede social facebook.com.br paulomaciel da rádio e o canal no youtube, paulo roberto maciel. Mas podem divulgar à vontade, porque foi Jesus quem mandou ir pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebemos, devemos dar de graça também. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus. Maranata, vem Senhor, a segunda vinda de Cristo, para nos levar para a vida eterna. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Ele proverá, acredite, ele providenciará o Deus Divino Pai Eterno.